Os agrupamentos permitem associar diferentes grupos para diferentes atividades. Para criar agrupamentos numa unidade curricular, acede ao separador Participantes disponível no menu principal da unidade curricular. De seguida, na caixa Utilizadores e Inscritos, escolha a opção Agrupamentos. Depois, clique em Criar Agrupamentos. Atribua um nome ao seu agrupamento. Pode também adicionar uma descrição visível apenas para o professor e depois guarde as alterações. De seguida, pode associar quais os grupos que pretende associar a cada um dos agrupamentos. Para isso, clique. Neste caso, em Adicionar os grupos, selecione os grupos pretendidos para aquele agrupamento. E no final, faça voltar para Agrupamento.